Antes do trupe vocês dizem... Islã! Trupe! Islã! Trupe! Islã! Primeiro de julho. Hoje é dia de alegria. O melhor dia de todos, para ser sincera. O dia que o maior chum colocou em meus braços minha maior inspiração de poeta. Plantei amor, gerei com dor, parei poesia, cantada por casudo que meu amor data já tinha. E poderia ser diferente? O Zó, aquele corpinho frágil, aqueles olhos negros com ares de melancolia que carregava a dor e a sabedoria ancestrálica com ares de serenidade. Os olhos, ah, nunca me esquecerei dos olhos tão negros e tão profundos como me jogaram em alto mar. Ah, o mar que tem ligação direta com seu bem-estar. Não precisou ninguém falar do velho rei que guia seu caminhar. Ah, totô, coração de mãe, ela se engana, se engana nada. Não me permito chorar. Não me permito me culpar. Por erros do passado, equívocos do presente, um futuro que se guia apenas pela fé. O mundo me ensinou a nunca desistir. A ancestralidade entregou esse anjo pra mim. E não tem nada nem ninguém que irá mudar. Pois se lutas com leis, eu luto com sangue. Não vou chorar. Mas me perdoa por uma lágrima que rola uma aqui e outra ali. Ao lembrar do seu cheiro na sua voz, costuro com um esmero cada lapso de lembrança. Costuro na memória como coxa de retalhos desconexa. E preencho com loucura. Sou louca. Louca de amor, louca de dor. Louca, louca, louquinha de pedra. A mesma pedra que me jogas. A mesma pedra que me feriu. Mas eu vim da pedra. Portanto, joguem mais. Eu sou da pedra. Joguem mais que tá pouco. Eu vim da pedra. E eu não me enverga. Mas a ela me encurvo. E é com ela que construirei o meu castelo. Bela, Mirna, Saravô. Padrinho Benedito abençoou. Pai João já bandingou. Bela e Rosa decretou. E mais bem o mundo que me guia e não dorme. Eu sou guiada pela fé. Eu respiro fé. Não tenho coisa nenhuma. Mas não deixo que me falte o axé. Que me mantém de pé. Ai, ó. Mais uma lágrima marota que escapa por uma fresta de minha armadura de indiferença e desprezo pelo mundo. Ah, deixa ela. É Oxu que é a guia. É a linguagem de Oxu pela água que lava minha alma. Que se encontra incrustada de rancor. Que horror. É tanta dor, ódio, lágrimas guardadas. Que às vezes me pergunto se eu ainda tenho alma. Que de tudo isso que se formou, que de tudo que me sufocou, o que de tudo isso ainda sou eu? Eu sou você. E você sou eu. Uma só carne. Uma só história, meu anjo. Minha melhor metade. Minha descendência. Presente da ancestralidade. Eles têm as terras. Eles lutam com leis. Mas eu luto com o sangue. O sangue é a força que nos guia. O sangue é a força que nos liga. O sangue é uma força muito poderosa. Eu nunca se esqueça disso. E é por ele que ainda me mantenho de pé. Carne da minha carne. Coração do meu coração. Meu filho. O sangue é uma força que nos guia. 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 Tchau, tchau.